Música Bom gente, eu cheguei dos Estados Unidos hoje, segunda-feira, às três e meia da manhã. Vocês já podem ver que eu já comecei errado a não dormir. O primeiro ponto do descanso aí já tá errado. Eu acho que esse é o que eu ando mais fazendo errado. Tá sendo mais difícil dormir na hora certa e acordar na hora certa. Mas eu cheguei três e meia da manhã. Lá mais ou menos pelas oito eu fui trabalhar lá no Noofen. Preparar as coisas para o especial que vocês vão assistir no dia oito de setembro. Mas não podia deixar meu compromisso de lado. Portanto, eu estou aqui na academia. Estou aqui fazendo caminhada já há uns 15 minutos. Não sei se eu estou mais cansada, mais com sono. Se minha perna está doendo, se não está. Sei de mais nada, eu sei que eu estou com sono. Preciso dormir, estou cheio de olheira. Mas só estou fazendo academia. Já que eu estou dormindo errado, pelo menos o exercício eu vou fazer certo. Continuem fazendo vocês também o exercício aí. E vão acompanhando com a gente. E manda mensagem, eu estou sentindo que as mensagens diminuíram, viu? Será que é porque eu estava viajando? Eu acho que eu não estava respondendo. Mas tudo bem, agora eu estou de volta, eu vou responder as mensagens. Quero que vocês me ajudem, gente. Dá um apoio moral aí, porque... Eu vou estar de cima. Tchau, tchau.